Música Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo aqui com um chimpszinho pra fazer um guia no caso É, pra quem não sabe o chimps desse mapa eu fiz assim que saiu, eu não lembro qual que é a atualização Acho que foi duas atualizações atrás, e aí nessa última atualização eles nerfaram uma das coisas Não nerfaram exatamente o macaco, nerfaram a função dele no mapa, que era o druida do meio Ele deixou de ter as raízes que ficam na pista funcionando quando ele está congelado E como é assim congelado? Se vocês olharem aqui nesse cantinho do mapa, o macaquinho congelado tem um 10 em cima Que indica que a cada 10 rodadas o macaco é congelado Em resumo é, tá vendo que tá a rodada 6? O macaco que a gente colocar aqui na rodada 6, ele vai ficar congelado na rodada 5 e 6 Final 5 e 6, ou seja, na rodada 15, 16 ele vai estar congelado, 25, 26, por aí vai Ponto importante, por exemplo, a gente vai jogar aqui, principalmente o começo, a gente vai usar muita coisa assim ao alto início Quando termina a rodada 11, é que vai entrar a rodada 12, então a gente vai colocar ali entre a 11 e a 12 Então os congelados que ele vai ficar é o final 1 e o final 2 É isso que importa, tá? Eu já tô falando do 11 e 12, que é o primeiro macaco depois da salva E aí um ponto importante que eu tava esquecendo é, a gente tá na versão 41.2 Então é nessa versão que tá funcionando, se você estiver fazendo versões futuras, posteriores Vê aí se não teve nenhum macaquinho que tomou nerf, qualquer coisa, deixa nos comentários Que eu tento falar, eu falo, ah, eu acho que não tá funcionando, eu acho que desde essa época tomou nerf nisso e nisso Tenta isso, posso tentar dar algumas recomendações, tá? E outra coisa, se não tiver funcionando também avisar, é bom porque eu não fico checando todos os guias Porque aí eu posso trazer eles futuramente pra vocês, inclusive esse daqui foi um... Me lembraram esses tempos aí, bala e mais alguém comentou que não tava funcionando Eu falei assim, é... o Carlos também tinha citado, porque eu falei, mano, nerfaram o druida, parou de funcionar isso aqui 100%, né? E aí foi realmente o que aconteceu Vamos lá, vamos começar com a salda, o início é o mesmo da salda, tá? Vocês vão colocar aqui, ó, nesse cantinho aqui De maneira que o alcance dela, ó, fica um pouquinho vermelho aqui em cima Não precisa ser muito perfeito, não Mas tenta deixar o máximo pra cima dela, justamente pra ela ser mais efetiva Tá? Até porque, ó, a gente vai dar a go aqui, deixa eu ver, eu tô com o alto início É, mas ela vai defender sozinha até a rodada 11 Inclusive, chegou na rodada 11, tiraram o alto início, tá bom? Pra gente posicionar aí as nossas defesas Então, ó, a rodada 11, vamos tirar o alto início Guys, prestem atenção nessa parte de tirar o alto início pra posicionar os macacos Posicionamento nas rodadas é muito importante, tá? Muito importante mesmo Então, ó, vamos fazer o dardinho aqui Lembrando, a gente tá fazendo ele aqui quando terminou a rodada 11 Ou seja, a rodada com final 1 e 2 ele tá congelado, tá? Vamos lá, o dardinho esse, ó, ele precisa estar vendo o final da pista E precisa estar vendo pra cá também, ó Desse jeitão aqui Colocou ele desse jeito, já faz 3 vezes o caminho de cima E somente Vamos continuar sem o alto início agora Pra gente posicionar uma armadinha, um mago E aí eu vou ficar sem o alto início até a 27 já Só pra ter certeza que a gente não vai errar os próximos posicionamentos, tá bom? E agora já vem o próximo, ó Na rodada 13 Você colocou o gol aqui na rodada 13 Espera a rodada 13 terminar E aí a gente vai posicionar o macaco mago Porque o dardo vai estar paralisado na final 1 e 2 Esse mago vai estar paralisado nas rodadas 3 e 4 A salda tá paralisada nas 5 e nas 6 Certo? Então vamos colocar o maguinho aqui, ó Nesse cantinho Colocou aqui Já pega bola de fogo pra ele E pode ir dando gol O próximo macaco que a gente vai posicionar agora Ele vai ser... Ele vai ficar congelado entre a salda e o mago, tá? Que é um índia Que a gente vai por ele quando terminar a rodada 24 Porque os outros... Ah, aliás, dardinho, caminho do meio agora, tá? Depois do maguinho, caminho do meio do dardinho Mas ele vai ser só pra dar uma ajudinha a maia mesmo Não vai ser uma defesa realmente principal É que o mago depois ele também fica só mais como uma ajudinha, né? Ele é uma ajudinha nesse early game Mas não veio muito a casa agora não De qualquer maneira, ó Se deixou esse cara 3, 2, 0 Assim que der a grana Já pega a muralha de chamas do nosso queridíssimo macaco mago, tá? Então a muralha de chamas Nice E agora eu estou esperando a rodada 24 Terminou a rodada 24 Vou posicionar um ninja Então a 24 Estou esperando ela terminar E aí eu vou posicionar o ninjinha O mais pra frente que possível Dentro desse quadradinho, ó E o mais pra baixo que der também Coloquei ele aqui Duas vezes o caminho de cima Com uma vez o de baixo Show? Ele é bem importante pra defender agora a 25 E futuramente ele ainda vai virar um bomba de cola Pra ajudar a gente em outras rodadas Aqui eu vou continuar a ser um alto início, por quê? Porque o próximo macaquinho é agora na 27 Quando terminar a 27 Que é uma usina E aí sim, com a usina a gente vai ter Macaquinho na 1 e na 2 Macaquinho na 3 e na 4 Macaquinho congelado na 5 e na 6 Macaquinho congelado na 7 e na 8 Vai faltar o na 9 e da 0? Vai, porque assim Tecnicamente o na 9 e da 0 Vai ser o nosso macaquinho gelo E macaquinho gelo não é congelado nesse mapa Não lembro se eu comentei, tá? Mas tem a exceção da regra lá Dos 10 e das 10 rodadas Pro gelo O gelo é o único que não é congelado nesse mapa Mas ó, de qualquer maneira 27 Que é bom que a gente coloque o alto início E a gente só vai tirar esse alto início agora Em rodadas bem específicas, tá? Aí desabendo Então pronto Vamos colocar aqui a usina Mais gostar nesse gelo aqui E ir pra baixo depois Quando você posicionar essa usina, guys Só confirma se vocês conseguem Posicionar, por exemplo, um mago aqui, ó Se cabe um mago pra cá Perfeito Porque vai ser um alquimista Num futuro não tão próximo Então eu vou colocar esse alto início Vou continuar Já vou andando o gol Vou vir aqui na nossa usina E vou pegar duas vezes o caminho de baixo Na verdade vai ser três, tá? A gente já vai pra esse espinho de vida longa direto Porém, quando você pegar o segundo aqui O espinho inteligente Você vai mudar a sua maquininha Sua fábrica de lego Sua usina de espinhos pra inteligente Fechou? Agora sim Eu vou esperar pra pegar Espinho de vida longa E depois o pacote maior Só depois do espinho de vida longa Você pega o pacote maior Justamente pra ela já ir produzindo Esses espinhos que duram uma rodada a mais, né? Prontinho Agora o pacote maior O único problema disso aqui É que quando ele for congelado na 37 A gente ainda vai ter espinhos na 37 Porém, quando ele estiver congelado ainda na 38 A gente já não vai ter os espinhos dele Porque ele ainda vai estar só com um espinho de vida longa Por mais que a gente já vai guardar pro espinho mortal Tá? Então, terminou ele desse jeito É já guardar pro espinho mortal Porque a gente vai fazer assim que ele sair do congelamento Ponto importante Rodada 38 Tem bastante balão Inclusive balão de cerâmica Se você quiser usar as habilidades da salda Se você sentir a necessidade Eu recomendo muito Tá? Quais momentos? Logo no começo você pode usar uma habilidade da salda Assim que tiver já balão lá pro final da pista Ou esperar cerâmicas e usar nas cerâmicas Precisa usar em algum desses casos na rodada 38? Não precisa Eu já testei mais de uma vez Em nenhum momento realmente preciso da habilidade dela Mas eu tô falando por segurança Tá bom? Inclusive Eu acho que eu posso mudar a ordem de um macaquinho por segurança Vamos já fazer a jamantinha aqui, ó A gente vai fazer ela pro primeiro Moab mesmo Não vai ser uma diferença tão grotesca, não E ainda fica um pouquinho mais seguro aqui, ó Vamos fazer desse jeito Que dá um medinho, né? Dá um medinho, dá um medinho Então, ó, terminou aqui Rodada 39 Vou tirar o alto início E assim que der eu vou pegar aqui espinho mortal Na nossa usina Prontinho Espinho mortal Vou esperar que a 39 acabar agora Mas basicamente a gente vai Só melhorar o maguinho Ó, terminou a 39 Nós vamos pegar aqui mais de intensidade do macaco aqui E pronto, ó Maguinho 022 Jamanta 420 Espinhos 104 Espinhos 104 E aqui o ninjinha 201 Fechou? Ponto importante Assim como o Moab tiver lá na frente do mago Eu vou usar a habilidade da Sauda Assim ele vai dar muito dano no Moab Praticamente estourando o Moab E aí tudo que sai no Moab Já vai estar nas facas tomando dano E ainda vai estar ali Pra tomar dano na muralha de chamas Pipipi, popopó E se eles ainda derem a voltinha Que eles tem que dar ali Toma a faca Toma a muralha de chamas de novo E se ainda conseguir passar disso Que não é pra conseguir Tem uns espinhos no final da pista Então é isso, ó Lembrando, tô sem auto-início ainda, tá? Pou Belezura, belezura Tá Terminou aqui, vamos lá Vamos O Alquimista já vamos posicionar esse consagrado Aqui agora Né? Vamos aproveitar esse momento Deixando encostado mais perto da usina que der E aí você coloca ele no forte Não melhora ele por enquanto Vamos colocar o auto-início agora E aí vamos dar louco Assim que der agora Ó, a gente vai pegar espinho quente Na nossa usina agora E agora a gente vai sair fazendo Assim que der o dinheiro O reluzente do mago Porém ele vai ser congelado Antes da gente ter dinheiro pro necromante Mas aí a gente espera ele sair do congelamento E pega o necromante, tá bom? Vamos lá Vamos pegar esse reluzente E esperar ele sair do congelamento agora Saiu do congelamento, vamos lá Necromantizão Feito Ele vai servir pra segurar muito As soldadas pra gente Quando ele não estiver congelado Obviamente Principalmente quando a gente Vai guardando aqui, ó Pra esses caras aqui, né Que é os dois Tier 5 Importantes Desse começo, né Aliás, depois do espinho Permanente, guys Fica, ó Tranquilinho Esse guia aqui Olha lá Depois desse necromante Agora a gente vai pro nosso Lindinha Fazer o caminho debaixo dele Direto com bomba de cola Que vai ajudar bastante A gente contra Moabes E também o fator bomba de luz dele Essas paralisias aí Também ajuda bastante também, né Ele e o maguinho Eles estão aqui mais pra Uma força Não é uma força emocional Porque eles são mais Vão ser mais impactantes, né Mas eles estão aqui Mais pro começo do jogo Pra coisas específicas, né Porque depois desse aqui Vira ainda um dano a Moab E um dano em área É, eu não vou Tá, tá bom Eles estão aí pra defesa Não vou criticar nada, não Mas é isso, ó Terminou o bomba de cola aqui O que que eu tô fazendo agora? Guardando dinheiro pra esse cara aqui, ó Ultra Jamanta Prontinho A gente vai ter o dinheiro Pra Jamanta agora Jamanta feita Vamos pro nosso queridíssimo alquimista Fazer o caminho de cima dele Três vezes até aqui, ó Poção Berserker Depois da poção Berserker Duas vezes do meio Até o ácido, tá Aqui, ó Poção Berserker O estimulante mais poderoso Vai ser só depois do espinho permanente, tá Então poção Berserker Agora ácido mais forte Poção de poderidão Feito Feito Agora A gente vai realmente começar A guardar pra usina permanente Ela a gente só vai ter dinheiro Lá na rodada 79 Tá Inclusive é por isso que a 78 É uma rodada que a gente tem Usar as habilidades da salda Porém Além dessa rodada Há rodadas que Ou Os principais, né Os dardos vai estar congelados Essas habilidades Há rodadas que o dardo vai tiver congelado Se você quiser usar a habilidade da salda É extremamente interessante Precisa? Não Eu já testei Dá pra deixar aqui De boa até a 77 Que aí na 77 A gente vai tirar o alto início Mas aí rodadas Eu acho que a 74 Que tem camuflado cerâmico Se quiser usar a habilidade da salda Pra economizar espinho Também é legal As rodadas tipo 62 Aqui assim, ó É que 62 não vai dar, né Mas tipo 72 e tal Se você quer dar uma economizada em espinho Porque o dardo tá Congelado Também é interessante Como eu disse Não precisa Mas é interessante Tá? De qualquer maneira Eu vou esperar 77 Agora E eu vou tirar o alto início Porque a gente precisa Da salda na 78 Tá bom? Então 75 terminando 76 é rapidona E vai chegar a 77 Que é a que eu vou tirar O alto início E aí durante 77 Eu já vou explicando Deixa eu tirar essa alto início aqui Já vou explicando Como que vai funcionar O esquema aqui Da Da 78 Tá? Nossa, eu tirei durante 76 Mas o que vai acontecer? A 78, guys Ela tem Duas levas de cerâmica Que são importantes pra gente Tem um BFB e um Sochus ali no meio E uns outros balão Mas não vem muito ao caso Pra gente Pra nossa defesa aqui O importante é as duas levas de cerâmica Por quê? A primeira leva de cerâmica A gente segura muito bem Por conta da nossa ultra jamanta A segunda leva A gente não leva muito bem não Porque é uma leva camuflado E a nossa jamanta não vê camuflado Ela só bate camuflado Quando o mago tira a camuflagem Dá o decamo ali Aplica o decamo Certo? Então A gente não quer arriscar Que na segunda leva de cerâmica Esse cara Não tire todas as camuflagens Então a gente necessita Da level 10 da salda Ok? O que a gente vai fazer aqui? Começou Eu vou deixar no lerdinho Na velocidade padrão do jogo Apareceu a primeira leva de cerâmicas Eu já vou clicar na habilidade da salda Pra ela dar uma ajudinha E não deixar totalmente dependente Lá no final E assim a gente poder destacar espinho Tá? Pra dar uma segurança a mais Pra gente durante essa rodada E aí só depois que a gente já estiver Vendo o balão roxo Passou o BFB Eu já vou ficar esperto pra quê? Apareceu a segunda vez as cerâmicas Aqui Quando ela estiver chegando lá No maguinho Lá no final Eu vou usar a level 10 Essa espadona aqui dela Tá bom? Então ó Assiste aí pra vocês verem certinho Então ó Vou iniciar aqui Vou deixar no lerdo ó Sem muito estresse Vi cerâmica ali na tela Ouvi o barulho de cerâmica Eu já vou clicar nas duas espadinhas aqui A level 3 dela Bom E é isso Sem muito segredo Vou acelerar agora por enquanto Vou esperar ver o BFB aqui Esperar o BFB morrer E tal Os balão roxo E aí já indica que tá na metade da rodada Quando ver o BFB ó Já tá na metade da rodada Vou esperar a mão um pouco Já tá passando pra lá Já vou deixar no lerdo E vou esperar agora Pra quando eu ver as cerâmicas Chegando lá no magu Vou usar a level 10 É isso Ah eu quero usar a level 3 Igual você usou aqui Xigas na primeira level de cerâmica Você pode Mas já usa a level 10 Em sequência depois Então ó lá Cerâmicas ó Vou esperar chegar lá na frente do mago Ó Chegou Level 10 da salda Tá bom Se quiser esperar um pouquinho mais Vocês viram que sobrou um pouco de cerâmica né Se quiser esperar um pouquinho mais Talvez seja melhor De qualquer modo Como a gente tá sem um alto início Terminou a rodada Vai dar dinheiro pra fazer isso aqui ó Espinho permanente Depois um espinho permanente Simulante mais poderoso A gente não rela mais nessa galera aqui do fundo O que é muito bom pra gente Vamos colocar esse alto iniciativo Vamos dar gol agora E aí vamos pro nosso próximo mamaquinho Que é o macaquinho gelo Que a gente já pode fazer agora Porque ele vai funcionar daqui pra frente Ele não vai ser congelado nunca Que é ótimo Pra gente tá Isso aqui foi algo que eu descobri Só depois que eu tinha feito o primeiro guia E Eu queria ter descoberto isso antes Mas Acontece Vamos lá Caminho de base desse cara o máximo que der Um de cima E aí vai ser um 204 por enquanto Vai Mas assim que der o dinheiro pro lança de gelo Se eu não me engano dá na 86 Ou 87 Até 88 vai dar o dinheiro dele Tá Aí a gente vai fazer ele Depois dele A gente vai esperar até 92 Porque vai ser macaquinhos Que a gente quer que não seja congelado até o bed Tá Mas não vem muito ao caso agora não Foca na lança de gelo E aí assim que der a grana dele Vocês já peguem aqui a lança de gelo E depois dele Eu vou esperar rodar na 92 Tá E aí eu vou tirar o alto início na 92 Vocês não precisam tirar Mas eu vou tirar só pra gente posicionar Não tem nem posicionamento importante Mas é só pra vocês verem Quais os macaquinhos bonitinhos E E é isso É que a gente realmente espera 92 Por segurança tá Pra ter certeza que esses macaquinhos Que a gente vai fazer No caso é os submarinos Não vão estar congelados Na rodada sem Então vai, vai, vai Dá o dinheiro E Tá ali Pronto Agora eu vou esperar Então 92 Vou tirar aqui o alto início E vamos lá Já daria pra começar a fazer agora Mas Eu vou esperar terminar a rodada Pra ter certeza que não vai ter nenhum problema Né Não arriscar a sorte com nada Deixa eu fazer no primeiro vai Porque vai demorar um pouco Que tem uns no MDs aqui Vamos lá O primeiro vai ser o helicóptero Que vocês vão pegar duas vezes O caminho de cima Que é o perseguição Com três vezes o caminho do meio Um repelentezinho aí Pra fazer Valorizar um pouco mais As outras defesas nossas Contra as cerâmicas Tá E aí depois vocês vão colocar Dois submarinos E lembrando Esse submarino Vocês podem colocar em qualquer espaço Que não seja no alcance Do Alquimista Tá bom Eu vou colocar o alto início aqui Já vou deixar indo Porque Vai demorar um pouco mesmo Esses Submarinos Vocês vão fazer eles Dois três zero Por enquanto Dois Três zero E aí conforme der a grana Vocês vão pegar o tier quatro Deles também Capacidade de iniciativa Que a gente precisa dos dois Aí pro último Pra última rodada O nosso Tritíssimo Bad Day Então como já deu os vinte e oito mil Eu vou fazer os dois aqui Bonitão Lado bom Que a noventa e nove É rapidinha E aí guys Então assim é Deadzão chegou lá na altura Do mago Já usa as duas habilidades Do Sub Se quiser usar logo no começo Pode usar também Porque o jeito que tá A nossa defesa Principalmente Ter as duas habilidades Do Sub A gente lida bem De boas De já usar a habilidade Não usar exatamente Daquela maneira Bonitona Sabe De matar o que tá Dentro dele também Ó Eu já vou até usar aqui ó As duas habilidades Do Sub Pra vocês terem certeza Que eu não tô Tô falando caquinha E é isso ó Ó que beleza Prontinho GGzada Trilha Glacial E eu espero que vocês Consigam fazer também Eu acho que o guia Tá bem de boa Tentei deixar O mais simples possível Porque Querendo ou não É A gente tem que aproveitar Que ele é um mapinha fácil Entre os expert Pra deixar Mais de boas Porque os expert Memé Pegado Mas é isso guys Qualquer coisa Deixa aí nos comentários Vou ficando por aqui Um abraço Bichinho Valeu Fui Fui Fui